Você está na sintonia 87.9 da FM Cultura, você está no programa Revista em Foco, o seu comunicador é Luido Freire. Pedro Benício, onde surgiu a banda Ensaios sobre Ela? Então, eu vou resumir a história. Minha família tem duas pessoas que tocam violão, no caso minha mãe e meu avô. Só que eles nunca, tipo assim, aquela coisa básica de tocar em casa e tal, assim, o que aconteceu é que tinha um violão lá em casa parado há muito tempo. Espera no dom. Muito tempo parado lá. E aí eu sempre achava legal, mas eu achava muito difícil lançar as notas e tudo, sabe? Então, eu ficava muito complicado, eu não vou tentar e tal. Só que um dia, eu acabei, quer saber, eu vou aprender. Eu vou me dedicar e vou ver no que é que vai dar. E acabei aprendendo em dois meses, eu já estava tocando até mais ou menos assim. E eu acabei de uma música do Cazuza, que eu sou muito fã, peguei as notas da música dele e tentei arriscar uma música, eu fazendo música. E acabou que saiu razoável. A gente não tinha muita noção do que era a estrutura musical, do esqueleto da música. Então, saiu uma coisa bacana. E aí, resumindo, na história eu comecei a compor e ouvir muita música, muitos estilos. Então, quando eu fui ver, eu já estava com 20, 30, 40, 50, e ouvindo muita música, aperfeiçoando. E ouvindo muita bossa nova, muito samba, ouvindo muito rock também, entendeu? E a gente foi resumindo. E no caso, eu fui aprendendo a aperfeiçoar também, tocando o violão e aperfeiçoando poemas também. E acabei descobrindo que as pessoas estavam começando a gostar do meu estilo musical, das músicas. E aí eu fui fazendo, e quando eu fui ver, eu já estava com 150, sei lá. Aí a gente acabou, cara, vamos formar uma banda, esse estilo é comercial e tal. E daí a gente parou para sentar, eu e os meus ex-interdentes da banda. E daí a gente parou e começamos a ensaiar e tudo. E a gente foi para o estúdio, gravamos umas sete músicas, se eu não me engano. E daí dessas sete músicas a gente lançou, sabe? E não foi tão esperado, porque a gente esperava um pouco mais de repercussão. Porque no caso a gente jogou no YouTube, porém não tinha clipe, tá entendendo? Por a gente ser independente, então tem aquele lance do muito dinheiro, tá entendendo? Que a gente tinha que investir. Mas vocês começaram onde, o local? Na sua casa? Eu comecei as composições dentro do meu apartamento e a formação da banda dentro do quintal, no quintal do meu ex-batalista. Aí pronto, a gente, vamos começar a tocar e a gente começou a gravar. Já com esse nome, ensaio sobre elas? Sim, ensaio sobre elas, desde o começo. E pronto, a gente começou a lançar. Só que aí aconteceu que cada um pegou do seu rumo, mas como eu vi que composição e música era uma coisa que realmente mexeu comigo. E acabei formando com outras pessoas. E eu estou curtindo pra caramba essa galera que está aqui comigo. Galera boa mesmo, sim. E vamos mostrar o trabalho. E hoje, graças a Deus, está aqui no programa Revista em Foco da FM Cultura 8 e 7.9 e daqui direto pro mundo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá. Voltamos em seguida com mais uma música da banda. Ensai sobre ela.